Olá, crianças! E aí, como vocês estão? Notaram que a Pro está diferente? Notaram que o nosso cenário está recheado? Dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Índio e hoje a gente vai falar sobre esse povo tão especial. Os índios vivem na aldeia e têm uma maneira própria de se dividir. Nós temos o cacique, ele é o responsável por toda a aldeia, ele é o prefeito da aldeia. Nós temos o pajé, é o médico e a pessoa mais sábia da aldeia. Nós temos os curumins, todas as crianças da aldeia são chamadas de curumins, tanto menino quanto meninas. E nós dividimos a aldeia em dois grupos, o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Os homens são responsáveis pela caça, a pesca e a guerra e eles também produzem a roça. E as mulheres são responsáveis pelo plantio e pela preparação do alimento e dos acessórios que os índios usam. Cada um tem a sua função na aldeia. Isso faz com que a aldeia toda vivam em harmonia. Os índios, eles utilizam materiais da terra para fazer os seus utensílios, como essa panela de barro. Eles também vivem em orcas feitas de palha. O povo indígena mais comum aqui no Brasil são os guaranis. Eles são divididos em diversas regiões do nosso país e também em países vizinhos, como a Argentina e a Bolívia. E hoje a gente vai contar a história desse índiozinho aqui. Esse índiozinho é o Cauê. E Cauê, ele morava na aldeia e ele gostava muito de diversas brincadeiras lá. Mas a parte que Cauê mais gostava de ser índio é que ele amava tomar banho no rio. E você? Você já tomou banho no rio? Cauê adorava brincar no rio, tomar banho, pescar. E sempre, todos os dias de manhã, Cauê pegava a sua canoa e ia para o rio. Só que um dia, Cauê percebeu algo diferente no rio. E ele colocou a sua mãozinha, pegou um pouquinho de água e experimentou. E a água estava suja. Ele viu que o rio estava doente. Viu que tinha muitas manchas e tinham peixinhos mortos na superfície. E ele ficou muito preocupado. E agora, o que fazer com esse rio doente? E ele correu para a sua aldeia e contou para todo mundo. E todos os índios daquela aldeia ficaram muito tristes, porque um rio doente não tem como ajudar. Então Cauê lembrou que muito tempo atrás, quando ele era bem pequenininho, o seu vô, que era um pajé daquela aldeia, contou uma história sobre rio voador. O rio voador, será que existe? E então Cauê lembrou do que o vovó havia contado. Que o rio voador forma no oceano, através do sol, que aquece a água e ela evapora. Formando assim um rio voador. E esse rio voador, ele é responsável por curar os rios doentes. E então Cauê começou a olhar para cima, para ver se ele viu esse rio voador. Olhou, olhou, olhou e não viu. Cauê teve uma ideia. Ele pegou o seu tambor e começou a tocar. Quando todo mundo da aldeia viu Cauê tocando o seu tambor, todos decidiram ajudá-lo e começaram a tocar. Enquanto eles tocavam, eles perceberam algo diferente acontecer. Eles olharam para o céu e viram nuvens diferentes aparecendo. Quando de repente, eles ouviram um barulho de provola e o rio voador, estava passando o céu e o rio voador. E quando aquele rio curando, e então toda a sujeira que estava naquele rio, o rio voador levou embora. E Cauê ficou muito feliz e a sua tribo também. Eles então acenderam uma fogueira muito alta, fazendo com que todos, 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 entendessem que o rio agora estava limpo e que eles podiam utilizar a água. No dia seguinte, Cauê foi para o rio com a sua canoinha pescar. Super feliz! Chegou a hora da aula que eu mais gosto. A hora da música. Vamos ver qual vai ser a musiquinha de hoje? Opa! A música do índiozinho! Vamos lá? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno pote. Iam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o índiozinho olhou pra baixo e o pote quase virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno pote. Iam navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o índiozinho olhou pra baixo e o pote quase virou. Chegou a hora da atividade. E hoje nós iremos fazer o tambuzinho do índio Cauê. Vocês vão precisar de uma lata, pode ser lata de leitinho, ou lata de milho verde, qualquer latinha que vocês tiverem. Papéis coloridos, tesoura e uma fita. Vocês irão envolver a latinha com os papéis coloridos e usar a imaginação da forma que vocês quiserem. Quero ver os tambuzinhos prontos aqui nos comentários. Vamos lá?